Pátria amada Brasil! É o Brasil Brasil! Treta, treta, confusão aqui, ó! Comora, isso aqui não tem palavra não, mano! Pátria amada Brasil! Pátria amada Brasil! Pátria amada! Eu tô aqui dentro moleque! Que lara! 94 Romarão! 2002 Fenomenon! Primeiro tetracampeão! Único peso é o Brasilzão! Oh! Oh! Brasil olé olé olé! Brasil olé olé olé! Brasil olé olé olé! Brasil olé olé olé! Brasil olé 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 olé! Dale 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 ó! Dale 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 ó! Dale 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 ó! Dale 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 ó! Brasil vai ser campeão! Na moral galera, esse tag é gigante mano! Vai tá lotado, ô! Não tem lugar pra ninguém, olha isso aqui! Não tem lugar pra ninguém, filho, esquece Não tem lugar nem pra nós aqui, moleque Lotado O primeiro tetracampeão O único metro é o Brasilzão Brasil, olê, olê, olê Brasil, olê, olê, olê Brasil, olê, olê, olê Brasil, olê, olê, olê O Ronaldo Veio pra passear Esse é o caralho Nós temos Neymar Canta aí, Jano Canta, porra Galera, mas na moral Tem torcedor pra caramba dos caras também, mano Não, Rafinha, mano Dentro da área sozinho Treta, treta, confusão aqui A confusão, aquele cara, ele é estrangeiro lá A direita, a direita, a direita, a direita, ó Valeu, valeu A direita, a direita aqui, ó É, galera, intervalo de jogo 0x0 Brasil e Sérvia Mano, o time dos caras é muito forte O estado tá louco Os caras é bem demais fisicamente Mas o Brasil já teve duas chances de gol ali Nossa, mandou Rafinha, mano Dentro da área, ele foi chapar Chapou fraco no meio do gol Tá um clima muito tenso aqui da torcida Só que o foda, mano É que aqui era pra só ter galera do MVA brasileiro Só que, mano, fala muito indiano Os caras tipo aqui, ó Não dá contra, mas os caras não cantam, mano Os caras não ajudam, não faz nada E grita gol antes Basicar nós ainda, velho Aí é foda, mas vamos ver Vamos pro segundo tempo O Brasil vai atacar pro nosso lado agora Vamos ver se é que é a vitória, moleque Tem que sair, tem que sair, moleque Caraca, moleque Olha o intervalo, filho Vai vendo, galera Olha que pica, mano E aí, ó Caraca, esse maluco aqui eu conheço Caralho, Azar Tá em todas, irmão Fiquei preocupado com ele Porra Valeu? Valeu, Dom Valeu, valeu Para que eu olho pro lado Olha o cara Como você conseguiu isso? Eu fui no churrasco na casa dele Churrasco na casa do Neymar Como assim, velho? Ele foi no churrasco na casa do Neymar Começa o segundo tempo de Brasil e Sérvia Estreia do Brasil da Copa do Mundo, moleque Vamos sair aqui do nosso lado Você vai ver, confio, ó Do nosso lado aqui Quanto? 3 a 0, 4, 1 Leleão Leleão Brasil Amarelo, amarelo, porra Caraca, cara arregaçou, Neymar O cara arregaçou, Neymar Caraca, mano Caraca, mano Ele nem tá sentindo Cara, eu quero uma pegada nele Eu quero uma pegada nele Ai, caraca, mano Puta velha do céu! Vem, vem, vem! Vai direita, pô! Vem, vem, vem! 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 70, 94, 2002, 50, 58, 62, 62, 72, 94, 2002, 50, 50, o Brasil, 62, o Brasil, o Brasil, 93, 54, 55, 15, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, Caralho! 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 Vamo! Nós com ele é de um fete! Caralho! Caralho! Porra! Porra! Caralho! Caralho! Nós estamos aqui, caralho! Nós estamos aqui, prora! Pula, sai do chão, quem é pentacampeão? 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 Que peraço, que peraço, que peraço! Que peraço, velho! O povo é matador! O povo é matador! O povo é matador! O povo é matador! É o povo! É o povo! É o povo! Não escondo a estreia, filho! Tem que ser, tem que ser pica! Faz 88 mil pessoas! O povo é matador! É o povo é matador! Só dá o Brasil! Só dá o Brasil! O Richard só vai sair! E a gente vai cantar a música dele! O povo é matador! O povo é matador! Sai no Richard, você entra no Gabriel Jesus! Caraca! 7 minutos já cresce! Ai, 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 ai! Tá chegando a hora Que um dia já vem Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Acabou! 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 Essa roupa é nossa! Vai começar a festa! O Brasil vai ser com o pior O Brasil vai ser com o pior O Brasil vai ser campeão Mil gols, mil gols, mil gols, mil gols, mil gols São Pelé, São Pelé, Maradona cheira a dor Um gol, um gol, um gol, um gol Os jogadores estão saltando com nós Aí, ó O único que o perde é o Brasil são O Brasil olé 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 Brasil olé 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 Brasil olé 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 O 58 foi trevé E 62 foi o Panet E 7-0 no squadão Vai ficar fortemente O Brasil olé 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 Ae! Dada energia assim Só por causa de CIMED A vitamina é esporte lá Eu to com energia pra caramba CIMED Tamo Juntão A vitamina se multa Eu to com energia que não acaba mais Eu não bebo, mas os caras estão querendo cerveja Porque pra quem aí não sabe, aqui no Qatar é proibido bebida agroalhica, tá ligado? Na rua assim, e nos lugares que tem, nos hotéis e tal, é muito caro a galera fala Tipo coisa de 60, 70 reais uma cerveja E aqui dentro do estádio só tem cerveja sem álcool e é 50 reais um pouco A galera tá pedindo pra liberar a cerveja aqui